Judia de mim Judia, eu não sou merecedor Desse amor É, a cana quando é boa Se conhece pelo nó Assumiu entre os dentes Uma cantiga doente Entre cacos e cacacos sobre eu Duro nos cascos Bem curtido pelo cheiro dos fulvados Judia de mim Judia, eu não sou merecedor Desse amor Se eu choro Será que você não notou? É a você que eu adoro Carrego esse meu sentimento Sem ressentimento Judia de mim Judia, eu não sou merecedor Desse amor E quem dança qualquer dança A bonança não sabe o que é Desconhece a esperança No qual sua mão leva a pé Quem de paz se alimenta Se condensa com migalhas Não se aflige e corrija as próprias falhas Judia de mim Judia, eu não sou merecedor Desse amor Se eu choro Será que você não notou? É a você que eu adoro Carrego esse meu sentimento Sem ressentimento Judia de mim Judia, eu não sou merecedor Desse amor É a cana quando é boa Se conhece pelo nó Assovio entre os dentes Uma cantiga dolente Entre cacos e cavacos Sobrei eu Duro nos cascos Bem curtido pelo cheiro Dos sovacos Judia de mim Judia, eu não sou merecedor Desse amor Se eu choro Será que você não notou? É a você que eu adoro Carrego esse meu sentimento Sem ressentimentos Judia de mim Judia, eu não sou merecedor Desse amor E quem dança Qual que é dança A bonança não sabe o que é Desconhece a esperança No qual sua mão leva a pé Quem de paz se alimenta Se contenta com migalhas Não se aflige E corrige as próprias falhas Judia de mim Judia, eu não sou merecedor Desse amor Se eu choro Será que você não notou? É a você que eu adoro Carrego esse meu sentimento Sem ressentimento Judia de mim Judia, eu não sou merecedor Desse amor Se eu não sou merecedor Desse amor Eu não sou merecedor Desse amor Eu não sou merecedor Eu não sou merecedor Desse amor